Vocês aí de casa lembram daquela investigação que começou lá no início do ano na Câmara Municipal de Terezina? Pois é, durante quatro meses os vereadores de Terezina, através de uma Comissão Especial de Saúde, investigaram denúncias de irregularidades na Fundação Municipal. Os resultados dessas apurações foram compilados em um relatório, que apontou algumas falhas nas licitações e até na contratação de terceirizados. A repórter Raiana Mouzinho tem os detalhes. A Comissão de Saúde entregou nesta quinta-feira o relatório final, que apurava denúncias de possíveis irregularidades na execução administrativa financeira da Fundação Municipal de Saúde. Denúncias essas apresentadas no começo do ano pelo vice-prefeito da capital, Robert Rios. Ele é a junção das denúncias, das oitivas, assim como também toda a parte documental que nos foi entregue. Nesse relatório consta o que a gente encontrou de inconsistências com relação aos processos licitatórios, a questão dos pagamentos sem empenho que foi a denúncia do vice-prefeito, também as inconsistências no que se diz respeito à folha de pagamento e também os processos na terceirização dos serviços. De hoje, faremos aqui essa votação dentre os membros da comissão e apresentaremos aqui ao presidente da casa, como presidente dessa comissão, apresentaremos aqui ao presidente da casa para que ele possa colocar à disposição do plenário. Foi trabalhado os cinco pontos, a questão da folha de pagamento, pelo que eu pude observar aqui no relatório que foi me entregue ontem, a questão também das empresas que prestam serviço, que prestaram serviço durante esse tempo, mas também essa questão da lógica, da logística da Fundação Municipal de Saúde. Nós visitamos tanto farmácias quanto depósitos, visitamos hospitais. Segundo o vice-prefeito, havia desvio de recursos, pagamento sem empenho e sem licitação, que resultava na falta de medicamentos e insumos na rede pública municipal de saúde. Para os vereadores, a flagrante falta de processos e organização dentro do órgão. Em relação ao hiperfaturamento de folha e de pagamento, também eu considero crime. É outra coisa que eu acho que não é lícito. Então, eu creio que hoje em dia o portal da transparência, a transparência no órgão público tem que ser bem claro, bem transparente. E o que ocorreu na fundação, o que ocorreu dentro do sistema do homem da prefeitura, no meu ponto de vista, ocorreram muitas coisas ilegais. Entre os fatos mais graves está a falta de informações sobre o pagamento dos 83 milhões a fornecedores, denunciados pelo vice-prefeito. Segundo o relatório, consta apenas o pagamento, sem a devida informação de quem seria o fornecedor. E a priori a gente não pode se precipitar e afirmar de ser uma fraude. Pelo menos uma omissão de informações. Nós solicitamos à Fundação Municipal de Saúde a lista dos fornecedores que receberam pagamentos por meio da conta Custeio SUS, que foi a conta que foi aqui denunciada pelo vice-prefeito. E as informações que nós recebemos foi, então, somente o extrato bancário, informando que era pagamento a fornecedor, sem especificar quem eram esses fornecedores. Porque a população precisa entender que a conta Custeio do SUS, ela só pode ser utilizada para pagamento de prestadores de serviços. São aquelas clínicas particulares, privadas, que prestam serviço com o Custeio do SUS, que prestam atendimentos por meio do SUS também. E aí nós precisamos saber quem, de fato, são esses fornecedores, para que nós possamos atestar ou não a veracidade das informações apresentadas pelo denunciante. Agora o relatório será discutido em plenário, para em seguida ser enviado aos órgãos de controle, que vão analisar esse relatório e investigar possíveis irregularidades cometidas na Fundação Municipal de Saúde. Seria daqui para frente uma responsabilidade do Tribunal de Contas do Estado, não mais da controladoria. Eles passaram toda a documentação para o Tribunal de Contas do Estado. Então vamos aguardar o Tribunal de Contas do Estado se pronunciar.